Seu nome? Erlânio. Erlânio? Isso. E você? Sueli. Quem fala? Sueli. A Sueli, vocês moram onde? A gente mora no Jardins, Bela Vista, ali próximo. Como era a situação de vocês, Erlânio e Sueli, antes do pacto? Bispo, no início do nosso casamento era bem difícil, né? Foi bem difícil a nossa situação. A gente levava uma vida limitada, regrada. A gente foi morar de favor na casa do meu pai, onde eu fui muito humilhada, né? Uma vida destruída mesmo, bem difícil. Então, essa foi a situação que vocês conheceram o pacto? Exatamente. Só humilhação, vergonha, derrota? Não deram para nada. Foi muita dificuldade, uma criança pequena na época também, né? Eu muito jovem. E aí depois eu falei, não, vamos fazer o pacto. Falou assim, vou dar um ponto final nesse sofrimento. Dar um ponto final. Não aceitou mais? Não, aceitei mais. E aí peguei firme, aí comecei a fazer o pacto. E aí Deus deu uma direção, né? Deu uma direção para... Falou primeiro com Ele, depois falou comigo. E aí a gente colocou em prática essa direção, né? E hoje a gente está prosperando. Deus tem nos dado, nos deu e tem nos dado muitas conquistas. Hoje a gente tem duas casas próprias. A gente tem carro, onde a gente trocou quatro vezes de carro. Graças a Deus nós temos um filho formado. Tivemos condição de mandá-lo para fora, né? Para os Estados Unidos, para poder estudar por duas vezes. Hoje a gente tem um apartamento e a gente tem uma empresa que foi a direção que Deus nos deu. Seguiu a direção de Deus, mudou tudo. Com certeza. Deus em primeiro lugar, não tem dúvida, né? Vida nova. Vida nova. Muito mais virado. Deus abençoe vocês.